Estamos de volta com o S Senuar às 8 horas e 13 minutos. Olha, o trânsito mata mais de 50 mil pessoas todos os anos no Brasil, hein? E a imprudência continua, Rafaela, sendo a causa principal dos acidentes. Vamos ao vivo até Itajai com a repórter Juliana Senni, que tem mais informações pra gente. Juliana, muito bom dia. Agora uma pesquisa revelou dados preocupantes, né? Conta pra gente. Bom dia, Rafaela. Olha, essa pesquisa foi feita por uma concessionária de rodovias no Brasil e realmente os dados são preocupantes. 26% dos motoristas entrevistados confessaram que dirigem depois de consumir bebidas alcoólicas. Isso representa um a cada quatro motoristas. 48% também disseram que dirigem acima da velocidade. E mais da metade, 51% deles, confessaram que usam o celular enquanto estão na direção. Uma preocupação é também com os motociclistas, já que são eles que lotam os hospitais de Santa Catarina. De cada dez leitos usados em hospitais do Estado, seis são ocupados por pessoas que sofreram acidentes enquanto estavam em uma moto. A prevenção é importante e é o que a gente vai ver nesta reportagem. A cada dez leitos hospitalares usados em Santa Catarina, seis são ocupados por vítimas de acidente de trânsito com motocicleta. Marcela entrou para essa estatística quando um carro bateu na moto em que ela usava para ir ao trabalho. Numa esquina o carro foi entrar e acabou colidindo comigo. A moto é um dos principais veículos usados nas estradas e ruas brasileiras e é também considerado um grande vilão. Economicamente, cada acidente causa impacto à sociedade e também traz transtornos às empresas. Primeiro, representa um prejuízo, já que num acidente de certa gravidade o colaborador fica afastado. Isso gera a sobrecarga para algum outro colaborador ou mesmo a necessidade de contratação. Evidente que quando existe um óbito existe um clima de desconforto que perdura por um bom tempo na empresa. Só nesta empresa, dos 1.100 colaboradores, 700 usam a moto para vir trabalhar. Em Santa Catarina, são pelo menos um milhão de veículos circulando pelo estado. E nós estamos em 13º lugar no ranking de acidentes no trânsito por causa da motocicleta. Na internet, acidentes de trânsito com moto mostram a irresponsabilidade de muitos motoristas e motociclistas. Seja pela alta velocidade e desatenção, por ultrapassagens em local proibido e por não respeitar a sinalização da via. Mas pequenos cuidados podem fazer toda a diferença. Normalmente o retrovisor, ele está arrumado, ele está ajustado errado. Quando o retrovisor, ele está ajustado corretamente, aumenta o campo visual do motorista. Aumentando o campo visual, ele consegue ver as motocicletas nas laterais. Outra coisa que tem colaborado para diminuir a visibilidade do motorista, porque tira a visão periférica, é a película escura. A película escura, o retrovisor mal ajustado e às vezes o motorista ainda está no celular, ele não vai realmente ver o motociclista.